Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e deu tudo certo no episódio passado né coroamos aí o planeta porque coroamos dá uma olhada como é que fica aqui o planeta quando a gente deixa ele nessa posição aqui ó lá tá vendo virou uma coroa de refinarias e baterias e tudo que a gente precisa aí para desenvolver o nosso gameplay daqui para frente por um bom tempo né inclusive eu passei por cima aqui de duas reservas de petróleo aqui elas não são tão forte mas faz falta né mas por enquanto tá tranquilo a gente tem outras pelo mapa aí beleza que eu quero fazer nesse episódio aqui eu quero começar já colhendo os frutos né já colhendo os frutos do que a gente fez no episódio passado que essa reserva energética toda aqui que eu criei o ideal mesmo eu vou remover as baterias tá o ideal mesmo era que é era que eu borrifasse essas baterias tá para o propósito que eu vou usar elas aí vou começar a remover elas aqui assim o ideal era era que eu borrifasse elas mas sem borrifar já o que elas vão fazer aqui para mim já é o suficiente tá a gente não vai se preocupar com energia do meca por muito tempo tá até estabilizar a próxima fonte energética a gente não vai se preocupar com energia do meca aí pronto já tirei as baterias que estão carregadas coloquei mais algumas para carregar que tava no meu inventário aqui e agora eu posso simplesmente fazer isso reparem aqui na carga energética que que vai acontecer aqui aqui ó vou remover aqui o carvão e vou colocar as baterias deu para fazer 184 ali baterias mas se liga só quando eu colocar todas 49 gigajoules de energia no meca eu não preciso me preocupar com energia no meca agora por muito tempo mas por muito tempo mas tem um detalhe né ela tem o foi o chamber dela ali né que eu a queima dela ali ela tem mais 100 por cento dessa maneira que ela tá aqui se a gente borrifar ela com o borrifador nível 2 ela vai para 200 por cento então ela fica com a mesma queima do do rod de hidrogênio tá mas como a gente ainda não tem o nível 2 que que eu vou fazer aqui eu vou ali fazer um esqueminha rapidinho só para gente borrifar é essas daqui ó aqui que eu coloquei o esquema aqui de de borrifar então que eu vou fazer vou vou dar um upgrade nessas daqui primeiro é que eu acho que tá nível 1 aí nível 1 e eu vou jogar todas as minhas baterias nesse baú aqui que é o baú que eu usei para só tirar aqui desse lado que é o baú que eu usei para borrifar aquela hora os rod de hidrogênio e aí eles vão passar por aqui vão ser borrifado ó vou fazer isso aqui jogar todas lá dentro elas vão começar a ser borrifado só que ela vai parar aqui então é Marcelo por que que você não joga ela para dentro de volta porque você não vai misturar de novo vai acabar fazendo um loop então o que que você faz você só clica na última esteira aqui ó e segura o botão aí todo tá vendo a queima dele com nível 1 vai para 150 por cento e aí eu tô pegando tudo minhas baterias de volta já com a queima de 150 por cento agora pronto aí ó todas agora estão com a queima aumentada o correto mesmo era eu já tá era trocar esse é esses cara aqui para nível 2 né era já trocar para nível 2 para isso eu preciso fazer o o diamante e o diamante eu vou usar também para minha próxima receita que é do da pesquisa amarela né minha próxima receita aí vai diamante então eu acho que não por enquanto dá para segurar aqui com essas baterias já coloquei ali ó 49.3 gigajoules Bora vamos para cabeça agora do episódio de fazer uma recarguinha aqui aproveitar que eu tô passando aqui do lado vamos lá partir de agora para fazer nossas próximas receitas principalmente é o grafeno a gente vai precisar de um recurso natural que a água né a água a gente precisa para produzir mais para frente a gente não precisa mais dela para produzir o ácido sulfúrico tá mas a água é um recurso importante aí e é bom você pensar bem é da onde você vai tirar sua água né porque tipo depois que você cobre é você não consegue mais utilizar né antes de você cobrir você consegue então que eu vou fazer eu quero fazer aqui um esquema aqui que eu vou usar 33 bombas d'água a vai ser mais porque 33 é porque 33 é o que a gente chama que a gente chama não né o que os desenvolvedores chamam né no jogo de blue belt né blue belt é quando você tem uma produção de alguma coisa de 1800 por minuto isso faz com que a esteira mk3 fique cheia tá a esteira mk3 ela carrega 1800 produtos por minuto então quando você carrega 1800 produto de determinado produto é considerado um blue belt tá eu vou fazer o seguinte eu vou compor essa parte aqui de volta assim e aqui eu vou também já deixar retinho aqui assim porque eu vou usar essa área aqui para colocar as bombas já tá quase tudo no esquema então vamos lá são 32 bombas eu tenho eu já fabriquei algumas aqui tô com 43 na mão a bomba tem que colocar ela com a parte do cano virada para água né eu vou puxar o máximo que eu puder para cá para baixo ó aqui é o máximo e eu vou puxar elas aqui ó é uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez aqui vai acho que dá para fazer são na verdade vou por 32 vai 10 11 um aqui deu errado não pegou líquido aqui eu tenho que puxar a bomba um pouco mais para trás tá eu não quero perder o esquema aqui então vou fazer o seguinte vou puxar ela o máximo que eu puder para lá também é bom que sobre espaço na frente um dois três aí ficou sem fundação agora tem que ter um meio termo aqui não é possível um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesse só vai até 15 a puxada 15 treze dezesseis dezesseis aí eu vou puxar agora a fundação por baixo dela aqui ó nessa área aqui onde tá os canos dessa maneira aqui ó puxar a fundação aqui sem exagerar assim elas estão puxando né elas continuam puxando normal mesmo se se cobrir elas e aí eu vou colocar aqui mais assim ó mais dezesseis aí deu certinho tem que ter duas bombas aqui puxando água eu tenho reservatórios de líquido pior que eu não tenho que fazer aqui alguns enquanto isso nada fazer bastante Ok eu já vou deixar isso aqui preparado já tudo para é para ser borrifado puxar a esteira para cá e eu vou levar para reservatórios de líquido vão ficar ali vão ser vários aqui pronto todas estão puxando só faltou eletricidade mas agora já posso cobrir aqui ó eu tenho um Blue Belt já de água garantido quando a gente tiver a parte da da logística né da logística planetária aí eu já posso puxar a água para qualquer lugar que eu precisar que vai estar garantido né então agora eu vou criar aqui alguns Buffers mais deixa eu ver só um negócio aqui é eu vou puxar por aqui ó água toda vai encaixar aqui preciso de eletricidade aí beleza todas as bombas estão ligadas e eu preciso colocar armazenadores agora para essa essa água toda né eu vou fazer no chão por enquanto um mas depois dá para criar dá para criar por cima né fazer os Buffers superiores só que agora eu tô em dúvida não sei se eu seu armazeno borrifada ou se eu coloco sob demanda né para borrifar só quando pedir eu acho que é melhor mesmo que aí não ficar gastando à toa né vou fazer aqui assim ó nessa reta ó eu queria colocar aqui daí eu não consigo por aqui ó por causa do mas tá bom deixa umas áreas abertas não é muito bom ficar amontoando tudo também não até aqui e até aqui ó acho que tá bom o último reservatório vai ser esse aqui ficar com alguns comigo e agora é só conectar as esteiras nos reservatórios fazer zigue-zague é o zigue-zague deu errado aí a última bateu no lugar errado e se eu colocar esse cara aqui esse aqui até dá para deixar mais ou menos na reta mas esse aqui fica muito fora fazer o seguinte então vou tirar esses daqui para sobrar um espaço para eu trabalhar aqui ó depois acho que cabe aqui uma uma logística aqui planetário cabe aqui então deixa esse espaço aí é melhor e aí a gente usa esse último aqui como reservatório e já fica até o esquema aqui da saída para poder borrifar essa água aqui aí esse essa esteira aqui vai sair para cá naquela direção e vai embora tá mas antes vamos borrifar acho que é melhor poder esse lado aqui que eu consigo fazer a curva direto na TV dá para fazer a curva aqui dá dá só faltou energia como sempre e aí agora eu simplesmente pego aqui o borrifador borrifador que já tá aqui ó só que essa esteira tá alta deixa eu tirar aqui essa daqui do petróleo aí agora sim puxa aqui aí ela foi para o chão é um de altura borrifador é um de altura pronto aí ó já garanto aí a borrifada da demanda da água eu voltar o petróleo agora para onde ele é de direito aí beleza mas ficou mk1 né a esteira aqui vou dar um upgrade aqui nela tá tudo mk1 as esteiras de que traz petróleo beleza temos uma demanda de água já que vai puxar para cá tá agora como eu já tenho água então eu posso cobrir toda essa parte aqui não preciso mais disso nessa pedra dá para usar em essa pedra tá bem localizada sabe por quê Porque a gente usa pedra bruta para trabalhar com o ácido sulfúrico interessante isso aqui vamos lá eu tenho essa área aqui para trabalhar a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a parte do da produção do ácido porque eu quero já começar a produção de esteira mk3 nesse episódio para no próximo a gente já ter bastante tá então já quero começar pelo menos isso aqui a gente não ficar só nessa esteira mk2 aí que a três é o quente pelando eu já fiz aqui alguns é laboratório de química né e eu vou colocar eles deixa eu ver que eu vou aprontar aqui tem espacinho bom aqui dá para trabalhar de três em três aqui um espaço no meio pedindo petróleo tá vendo posso pedir petróleo por aqui ó dá para fazer uma requisição de petróleo aqui e eu consigo colocar esse cara eu consigo passar duas requisições aqui pelo meio tá vendo entre as duas antenas a antena eu posso tirar desse lugar que aqui é na verdade ela tá me atrapalhando eu vou tirar essas essas duas antenas ó não fez não fez diferença nenhuma tirar as duas antenas continuou funcionando normal porque tem uma antena no meio tá bom vamos lá se eu colocar esse cara aqui eu consigo passar ainda alguma coisa atrás pior que não consigo era bom deixar um um espacinho reserva aí para trabalhar na parte de trás tipo assim ó um dois três aqui esses três daqui eu vou colocar para produzir ácido tá três de ácido é bastante tá porque o ácido ele é produzido em seis segundos mas ele trabalha é com quatro então ele trabalha é produzindo de quatro em quatro né não é uma a cada seis segundos né são quatro a cada seis segundos então isso confunde às vezes um pouco na em vez dos desenvolvedores colocarem uma receita né que produzir se um e aumentar essa velocidade não eles colocam uma receita que demora para fazer mas produz um monte mas beleza não tem problema então aqui vai ser tudo ácido certo e aqui do outro lado aqui na frente eu já vou trabalhar com o grafeno tá mesmo que eu faço uma requisição de ácido para o lado de trás e tem espaço aqui para trás eu vou trabalhar com o grafeno na frente vai ter sobra de ácido tá nesse caso aqui que eu tô falando que eu tô fazendo aqui vai ter sobra de ácido e ácido então aqui eu posso fazer isso aqui ó um dois três assim e aí o grafeno aqui ó ele pede ácido e e grafite tá então vamos copiar aqui a receita um dois três tá então vai ter sempre sobra de de ácido sulfúrico tá então a requisição vai ir para frente né ele pede um só então a gente já pode atravessar aqui aqui uma requisição com três de distância tá então o que que falta entrar para produzir aqui ó falta entrar petróleo pedra bruta e água tá porque que eu considero é a parte amarela do jogo né a pesquisa amarela do jogo a mais difícil entre as coisas difícil não quer dizer que é realmente que é chato porque é a transição para o mid game a pesquisa amarela e é tipo aonde você precisa de uma um bom transporte sabe tipo você ainda tá transicionando toda essa parte porque quando você tá nas outras pesquisas você já tem o transporte orbital já tem tudo entendeu ou na medida do possível já poderia ter né se não tem é porque não quis então eu considero ela é mais chata por causa disso bom então vamos lá vamos dar um pulinho aqui ó pula aqui um de altura é que eu posso colocar aqui e finalizo puxando para cá essa requisição de petróleo será que vai dar certo isso aqui assim ó será que vai encaixar aí encaixou perfeito aí também é bom produzir o grafeno aqui porque a gente vai usar ele aqui ó tá na produção de 4K3 então já tá na posição ótima já então aqui eu vou requisitar petróleo filtrar aqui para petróleo sem energia mas aqui sim eu posso pôr uma antena no meio ó sem problema e aqui a gente vai puxar as requisições de petróleo 2 3 mais então já temos é petróleo temos água aqui ó já vou puxar calma aí acho que vou puxar essa água um pouco mais para cima puxar ela por aqui assim ó quero que ela passe direto para lá que a gente vai usar água mais para frente também já poderia pôr um splitter aqui né deixa eu ver onde o splitter cabe aqui ó ele cabe aqui ó aí entra aqui ele puxa para cá e aí todo mundo fica feliz com água e aí essa esteira aqui eu não vou usar mais e agora eu tenho que puxar para esse cara aqui grafite né e fora puxar o grafite para ele eu tenho que ainda puxar grafite para cá então a entrada de de grafite aqui ela vai ser perfeita tá só que eu quero fazer onde tem carvão aqui perto eu tenho carvão lá tem 700 mil de carvão aqui ó já é ótimo já é uma boa reserva de carvão tem aqui também e eu deveria usar esse aqui mesmo né porque ele tá bem no caminho de onde é um possível entrada aqui de continuação de lá para cá né tanto a pedra quanto o carvão então vou usar esse carvão aqui para produzir o meu grafite colocar aqui umas não sei que pegar mais um pouco isso aqui não né que é o máximo aí pega aí mesmo tentar drenar o máximo possível aqui ó vai dar 6 né aqui aqui e aqui pronto acho que eu vou deixar para o lado de cá né para trás vou usar esse aqui como padrão para puxar daqui para cá aí todos interligam aqui eu vou borrifar então vai um borrifador aqui só tirar essa área aqui para não passar direto esse carvão aí pronto só da energia aqui pega todo mundo um faltou só eles aqui aí aqui o que que eu vou fazer para poder trabalhar tranquilão é ao invés de eu fazer na parte de baixo eu vou subir esse grafite já para se vou fazer o elevador e ele já entra por cima na onde tiver demanda e eu coloco ele para onde eu quiser tá então o que que eu tô querendo dizer com isso deixa eu só fazer umas aí não tem o material para pegar ali o tijolo ali eu fico desligado aqui eu dar uma acertada aqui né dá uma nivelada aqui no terreno aqui em volta vamos lá então que que eu vou fazer aqui eu vou dividir essa carga né então vou pôr um splitter aqui inclusive é o último splitter inclusive talvez dá para fazer mais alguns aqui enquanto termina ali as esmeltos dá para fazer 10 já deixa 10 feito tá na mão mesmo ó a energia ainda aqui ó tudo isso até agora olha o tanto de energia que ainda tenho aí é que eu vou conectar este aqui aqui ela pode trazer o burrifador para cá né o mais perto que eu tenho é esse aqui ó vou levar ele para lá pegar mais um pouco de esteira aproveitar que eu tô aqui ó dá para conectar certinho já direto lá dentro ó bimba fica mais perto aqui para os donos construir mais rápido né mais perto você ficar da área de construção mais rápido vai ser construído quanto mais você se distanciar pior aí beleza agora vou conectar isso aqui aqui tudo já vai ser burrifado e eu vou trabalhar agora dessa forma vou trabalhar com os smelters eu acho que dois quatro seis acho que oito smelter provavelmente é mais que o suficiente eles vão sair aqui um para cada lado então vai ser mais ou menos assim eu acho que é isso é isso mesmo vou pôr um baú aqui assim eles vão encaixar só falta dar problema aqui para encaixar por causa da posição do do planeta quer ver eu vou eu vou dar um ctrl c aqui um copiar só esses dois mais cara aqui vamos ver se vai dar problema aparentemente deu certo né aqui aqui e eita ficou longe apaga aqui aí só dá ctrl v de novo tá aí ele volta acabou princípio da última que você que você gravou e aqui aí é que eu só faço isso daqui para cá até aqui e do outro lado a mesma coisa né balancei a carga né e agora é só encaixar as requisições e subiu meu elevador né que é o mais importante tá aqui que eu tenho que fazer aqui é para eu poder puxar o material que vai ficar lá em cima eu tenho que né proibir que os itens entrem nos dois primeiros né que eu vou trabalhar no terceiro andar por aquele motivo que eu já expliquei para vocês os postes né eles só chegam até três de altura esses postes normais aqui então vai um poste aqui e um poste do outro lado então daqui desse cara aqui eu vou poder pedir requisições para qualquer lugar então vou é claro até via logística planetária né aí eu posso já mandar para qualquer lugar mesmo do planeta né então esse cara vai fazer grafite só colar e a produção de grafite está iniciada já no terceiro andar bastante carvão então vou produzir muito grafite a partir daqui tá praticamente vai ser todos vai sair daqui o meu grafite a esteira mk2 ela tá dando conta tranquila todos os banners estão cheios de carvão então tá bem tranquilo tá de boa e agora eu vou lá de novo agora que eu tenho uma requisição de grafite eu ver que eu posso fazer aqui ó eu posso subir aqui um elevador dá papo aqui você vai ficar bem na frente do splitter mas eu posso por aqui ó como a requisição é direta e lá já é o buffer então eu posso trazer direto e descer mas fica estranho de trazer direto e descer aqui posso fazer assim ó continuar aqui nessa reta aqui ó eu vou colocar aqui assim e aí eu puxo a requisição de lá para cá ela vai sair daqui ó com 6 de altura né 1 2 3 4 5 6 ela sai daqui com 6 de altura na verdade é melhor puxar na lateral assim que eu consigo usar toda aí é só ver onde tá lá essa divisão aqui né Nossa vai bater certinho é isso mesmo pode isso produção é isso mesmo deixa eu só ficar na área aqui que eu não consigo construir aí é aqui ó aí eu só consigo construir a esteira inteira só que eu tenho que chegar perto para melhorar né o rei de construção eu começo daqui já põe os splitter os os sortos que aqui ficou um aqui sem sem produzir e pronto eu já vim para cá para essa outra ponta aqui porque porque aqui eu já vou meter aqui o borrifador ele já vem aqui ó e ele já pede a requisição já do final desse aqui ó só que essa esteira vai fazer mk1 trocar já aqui para ficar dois um dois três quatro cinco seis sete né é o mais um de altura e aí ela vem até aqui e pingola aqui ó aí pingola aqui deixa eu dar um upgrade aqui aí era só esse pedacinho que tava mk1 aí eu tenho que colocar sempre a antena embaixo né para dar energia para aí pronto então na verdade não tá pronto não cadê os meus meus bichinho espetar aqui e finalizar puxando o grafite daqui para lá aí pronto já tá indo para lá o grafite só falta construir essas daqui ó requisição feita agora é só puxar o bicho aqui ó ele vem daqui até aqui de cima para baixo é a requisição é feita né ao contrário não de baixo para cima não acontece então tudo que tá lá em cima eu consigo puxar para baixo esse rei que vai ser um pouco mais lento mas não vai precisar mais que isso não acho é coisa a gente faz uma curvinha aqui ó não tem problema tá pode fazer uma curvinha aqui assim ó se você quiser o rei total mesmo de titular de errado aqui a esteira desfarça aí faz uma curvinha assim e aí você consegue pegar o lugar um rei total aqui de extração começar as requisições aqui de grafite certo e falta o que falta só a pedra agora para esse cara aqui né porque a parte do da produção do para iniciar a mesma produção do grafeno aqui só falta a pedra então vamos puxar energia já Ok todo mundo já puxando que precisa petróleo borrifado água borrifada grafite borrifado só falta a pedra borrifada que ela já tá aqui no mesmo esquemão não vamos perder essa oportunidade de pegar essa pedra aqui 500 mil de pedra fazer o mesmo esquema que eu fiz ali com o carvão tá botar aqui já para extrair já para puxar energia e vou puxar para o lado de cá também mesmo esquema eu só vou dar um ctrl C aqui né que é mais fácil né é na verdade aqui eu preciso de pedra bruta né então não é aqui é pedra bruta só preciso borrifar ela tem alguma opção de borrifador mais fácil aqui fora essa daqui dessa altura essa aqui já tá lá na altura certa essa aqui que dá para usar ele na verdade eu não vou colocar esse aqui aqui não vou puxar pelo outro lado mesmo que não vai me atrapalhar aqui se eu vou usar o lado de cá quer dizer se não né eu vou usar o lado de cá né aí prefiro fazer assim bom tem o borrifador daqui né se eu colocar ele aqui ó só falta energia e aí já chega lá borrifadinha já só eu puxar um será que aqui colide subir um de altura colide tá bom eu puxo daqui bate certinho aqui como ali a requisição vai ser baixa então eu só coloco aqui um sorterzinho aqui e já era para dividir essa carga aqui lembrando que ao criar a malha de borrifadores né depois quando você altera o o borrifador lá do início né todos vão trocar tá porque você tá usando sempre a mesma malha eu tirar as pedras aqui até ficar borrifada aí ó ficou borrifada agora daqui para frente e agora é só puxar a requisição até aqui daqui sobe um de altura e vem até aqui remove os dois puxa daqui para olha onde eu coloquei a porcaria da antena tô de parabéns aí e aí eu puxo daqui para cá até aqui é o suficiente só para fazer a requisição né e espeto aqui para dar um pulinho ali né pulinho da alegria todo mundo devidamente borrifado e aí eu tenho que puxar esse cara agora para cá né ele vem para cá ele vem para o ácido sulfúrico agora só falta energia agora sim estamos produzindo ácido tá tá marcando ali o rei de 11,3 né porque está tudo borrifado e é muito bom borrifar tá porque a gente vai ter um esqueci de borrifar aqui o ácido aí cara vou ter que tirar essa esqueça sempre esquece tá vendo é porque é mecânica nova era mania eu tirar aqui ó e eu quero aumentar também a produção do grafeno aqui pô então tem que borrifar também o o ácido então o que que eu vou fazer como o ácido vai sair por esse lado aqui deixa eu ver onde eu posso pôr um reservatório aqui para poder trabalhar com esse ácido esquecido completamente disso porque depois quando colocar a logística aqui eu posso puxar o ácido também com a logística daqui ó acabou aqui ó apesar que eu deixei um espaço aqui por trás né um peraí mas aí vai ficar ruim de borrifar né se eu puxar mas eu deixei um espaço ali por trás ó a esteira passa ali atrás ó quer ver ah mas eu posso ainda levantar um pouquinho mais essa aqui ó e ela passa aqui atrás ó deixa eu ver dá para fazer isso aqui aqui assim aí ele vai por aqui aqui eu posso pular ainda mais um de altura aqui ó tira esse cara daqui tira esse cara daqui e aí eu acho que eu consigo passar direto para lá assim ó acho que eu tenho mais um de altura nesse aqui ó tem que pôr ele com de altura aqui ó assim aí pô putz ainda bem que eu deixei esse espaço aqui atrás aí dá para puxar até aqui tá Marcelo mas como é que você vai borrifar esse ácido agora acho que eu tenho que inverter essa esteira e tirar esses caras daqui ó vou tirar esses cara daqui vou inverter essa esteira ela vai puxar primeiro para frente putz pior que aqui é bem a curvinha mas eu acho que é isso mesmo aí eu coloco o reservatório aqui assim assim aí eu consigo dar entrada no ácido por aqui e a saída nele por aqui para ele carregar lá embaixo e depois eu consigo puxar requisições dele para qualquer outro lugar ver se dá para entrar aqui ó o ok não faz a curva tá bem cima e se eu ignorar o o grid opa deu uma roubada aqui em será que vai funcionar esse borrifamento aqui descobri agora que esteira essa o mk1 não pô dá um upgrade aí dá um bisu aí puxa aqui vai para não atrapalhar deixa eu puxar ele para cá nessa reta aqui eu poderia ter de linha reta né poderia não ainda posso é nesse risco aqui ó aí acho que é isso e aqui é só remover deixa eu ver se eu tenho borrifador na mão que eu já encaixo a só tem 9 boa é isso aí tem que improvisar mano e agora o ácido começa a ser encaixado aqui ó devidamente borrifado perfeito agora sim eu puxo a esteira aqui aqui ela vai passar por aqui e por aqui e vai vir aqui para o grafeno caramba espaço quase contado pronto temos grafeno e estou produzindo uma mais muito bom é é muito importante assim uma mais é que tá sendo produzido bom agora que já iniciamos aqui a produção do nosso grafeno né já tá o buffer até dele já tá cheio ele já tem 40 em casa deixa eu até pegar na mão aqui esses grafenos puxar tudo para mim aí acabou o espaço aqui na mão deixa eu jogar umas coisas fora tem um ácido sulfúrico na mão dá para ir direto para esse reservatório é esse petróleo dá para ir direto para cá apesar que está sem borrifar né e esse outro petróleo aqui vamos jogar fora pronto limpa o chão aí beleza agora nós já temos o grafeno disponível e o grafeno a partir do momento que a gente tem uma produção constante do grafeno a gente tem acesso a quem o motor aqui né o que a gente chama de motor rosa mas na verdade é um contêiner de partículas né vai dois grafeno para construir cada um e esse cara aqui ele é obrigatório para construção enfim né das torres logística só que ainda falta uma coisa ainda que é os processadores a gente ainda não tem ainda uma fábrica de processadores né no caso tá aqui ó processador não é difícil fazer tá é duas placas de circuito e dois componentes tá é só isso para fazer o processador ele é bem tranquilão de fazer então no próximo episódio a gente vai fazer os processadores os contêiner de partícula a gente consegue produzir ele aqui já ó porque aqui tem tudo que a gente precisa né que é o motor verde eu vou trazer para cá o grafeno e a gente pode produzir ele aqui ó porque a gente já tem um monte de motor azul e também já pode começar a fazer as esteiras mas só para finalizar esse episódio aqui deixa eu colocar aqui um contêiner acho que aqui tá bom na verdade vários contêiner e eu vou deixar o grafeno disponível no terceiro andar assim vou deixar o grafeno disponível eu vou puxar uma esteira aqui para cá assim e vamos começar a puxar esse grafeno então você vem para cá você vem para cá e você conecta direto aqui a porquê que eu tô puxando para cá primeiro porque daqui de cima a gente vai sair burrifando ele tá é mais fácil burrifar lá em cima e depois utilizar ele nos locais onde a gente realmente vai precisar beleza finalizar esse episódio por aqui estamos aí com o que tá acabando meu meu borrifador e tem que dar uma olhada no meu borrifador mas aí eu faço eu vejo fora da gravação não sei porque as esteiras estão tão fracas né é isso mesmo eu tenho esteira mk1 ainda aqui ó aumentar um pouco mais essa produção aqui mas eu deixo para o próximo episódio é a gente vê lá né aí eu vou começar realmente a mexer com a parte da produção de de matriz amarela beleza a gente se vê lá valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí